Nota da Autora Caro leitor, este livro é a continuação de É Assim Que Acaba e começa bem no momento em que o primeiro livro termina. Para que você tenha melhor experiência de leitura, É Assim Que Começa deve ser lido como o segundo livro da duologia. Após publicar É Assim Que Acaba, jamais imaginei que um dia escreveria uma continuação. Também jamais imaginei que o livro seria recebido como foi por tantas pessoas. Sou muito grata a todos que acharam a história de Lili tão empoderadora quanto eu acho a da minha própria mãe. Quando É Assim Que Acaba virou febre no TikTok, recebi uma enxurrada de pedidos por mais Lili e Atlas. E como eu poderia dizer não há uma comunidade que mudou a minha vida. Este romance foi escrito como um agradecimento pelo enorme apoio e, por isso, quis proporcionar uma experiência bem mais leve. Lili e Atlas merecem. Espero que você curta a jornada deles. Com todo o meu amor. Coleen Hoover 1. Atlas A maneira como o palhaço está escrito com spray vermelho na porta dos fundos do Bibis me faz pensar na minha mãe. Ela sempre acrescentava uma letra I ao pronunciar a palavra. Eu sentia vontade de rir toda vez que ouvia, mas era difícil achar graça na infância quando eu era sempre o alvo do insulto. Pará. Li, Tasso, sussurra Daring. Só pode ter sido uma criança. A maioria dos adultos sabe soletrar essa palavra. Aí é que você se engana. Toco na tinta, mas ela não suja meus dedos. Seja quem for que tenha pichado deve ter feito isso logo após fecharmos ontem à noite. Por que será que estão te chamando de palhaço? Pergunta ele. Por que acha que foi para mim? Pode ter sido para você ou para o bread. O restaurante é seu. Daring tira o casaco e o usa para remover um grande caco de vidro da janela. Talvez tenha sido algum funcionário insatisfeito, não? E eu tenho funcionários insatisfeitos. Não consigo pensar em ninguém da folha de pagamento que faria algo assim. Faz cinco meses que a última pessoa pediu demissão, e ela saiu de maneira amistosa, após ter se formado na faculdade. Tinha aquele cara que lavava louça antes de você contratar bread. Qual era o nome dele mesmo? Era o nome de alguma pedra ou algo assim? Era bem esquisito. Quartzo, falei. Era apelido. Faz tanto tempo que não penso nesse sujeito que duvido que ainda tenha algum rancor em relação a mim. Demitiu logo após a inauguração porque descobri que ele só lavava louça quando conseguia ver sujeira nela. Pratos, copos, prataria. Ele colocava direto no escorredor tudo que voltava de alguma mesa para a cozinha com a aparência relativamente limpa. Se eu não o tivesse demitido, a vigilância sanitária teria fechado o restaurante por causa dele. É melhor ligar para a polícia, sugere Darren. Vamos precisar apresentar um relatório para o seguro. Antes que eu proteste, bread aparece na porta dos fundos, com os sapatos esmagando os cacos de vidro sob seus pés. Ele estava lá dentro conferindo se alguma coisa tinha sido roubada. Ele coça a barba por fazer. Levaram os croutons. Há uma pausa de perplexidade. Você falou croutons? Pergunta Darren. Isso. Levaram todo o recipiente de croutons que foram preparados ontem à noite. Mas não parece estar faltando mais nada. Não era mesmo o que eu esperava que ele fosse dizer. Se uma pessoa invade um restaurante e não leva equipamentos ou objetos de valor, é porque deve estar com fome. Conheço por experiência própria esse tipo de desespero. Não o vou denunciar. Darren se vira para mim. Por que não? Porque talvez eles prendam a pessoa. É esse o objetivo. Pego uma caixa vazia na caçamba de lixo e começo a remover alguns cacos. Já invadi um restaurante uma vez. Roubei um sanduíche de peru. Agora Brad e Darren estão me encarando. Você estava bêbado? Questiona Darren. Não. Estava com fome. Não quero que ninguém seja preso por roubar croutons. Tudo bem. Mas talvez a comida tenha sido apenas o começo. E se a pessoa voltar para pegar equipamentos na próxima vez? Observa. A câmera de segurança ainda está quebrada? Faz meses que ele insiste para que eu mande consertar. Tenho andado ocupado. Darren pega a caixa de cacos das minhas mãos e começa a tirar o que ainda falta. Deveria resolver isso antes que a pessoa volte. Pô, ela pode até tentar no Corrigans hoje à noite, já que o Bibs foi um alvo tão fácil. As câmeras do Corrigans estão funcionando. E duvido que ela vá vandalizar meu novo restaurante. Foi uma questão de conveniência, não um arrombamento para me atingir. Isso é o que você espera, diz Darren. Abro a boca para responder, mas sou interrompido por uma mensagem. Acho que nunca peguei meu celular tão rápido. Quando vejo que não é de Lily, desânimo um pouco. Esbarrei com ela hoje de manhã quando estava resolvendo coisas na rua. Fazia um ano e meio que a gente não se via, mas ela estava atrasada para o trabalho e eu acabará de receber a mensagem de Darren avisando do arrombamento. Nós nos despedimos meio sem jeito, e ela prometeu que me mandaria uma mensagem quando chegasse ao trabalho. Faz uma hora e meia que isso aconteceu, e ainda não tive notícias dela. Uma hora e meia não é nada, mas não consigo ignorar o incômodo no meu peito tentando me convencer de que ela tem suas dúvidas a respeito do que dissemos na nossa conversa de cinco minutos na calçada. Não tenho dúvida nenhuma a respeito do que eu disse. Talvez eu tenha me entusiasmado demais ao ver o quanto Lily parecia feliz e descobrir que ela não está mais casada. Mas tudo o que eu falei foi a sério. Estou pronto para isso. Mais do que pronto. Abro o contato dela no meu telefone. Quis escrever para ela tantas vezes no último ano e meio, mas, da última vez que nos falamos, deixei a decisão em suas mãos. Lily estava com a vida tumultuada, e eu não queria complicá-la ainda mais. Agora ela está solteira, contudo, e falou como se finalmente estivesse pronta para dar uma chance ao que quer que possa acontecer entre nós dois. Porém, ela teve uma hora e meia para pensar na nossa conversa, e uma hora e meia é tempo suficiente para se arrepender. Cada minuto que se passar sem uma mensagem dela vai parecer um dia inteiro. Seu contato ainda está salvo como Lily que cai no meu celular, então edito as informações e troco seu sobrenome para Blue. Sinto Darin atrás de mim, olhando a tela por cima do meu ombro. É a nossa Lily? Brad se anima. Ele está mandando uma mensagem para Lily? Nossa Lily? Pergunto, confuso. Vocês só a viram uma vez. Ela ainda está casada? Pergunta Darin. Balanço a cabeça. Que bom para ela, comenta ele. Ela estava grávida, né? Era menino ou menina, afinal? Não quero falar de Lily porque ainda não tenho do que falar. Não quero dar a impressão de que é mais do que talvez seja. Uma menina, e está é a última pergunta que vou responder. Concentro-me em Brad. Tel virá hoje? É quinta. Ele vem, sim. Entro no restaurante. Se vou conversar sobre Lily com alguém, vai ser com Tel. 2, Lily. Ainda estou com as mãos trêmulas, apesar de já terem se passado quase duas horas desde que esbarrei com Atlas. Não sei se estou tremendo de agitação ou se é porque, de tão ocupada, não consegui comer nada desde que cheguei. Mal tive cinco segundos de paz para assimilar o que aconteceu, quanto mais para comer o café da manhã que trouxe. Aquilo realmente aconteceu? Será que fiz mesmo uma série de perguntas tão constrangedoras para Atlas que vou morrer de vergonha até o ano que vem? Se bem que ele não pareceu se constranger. Pareceu muito feliz em me ver, e quando me abraçou, foi como se uma parte de mim que estava adormecida tivesse despertado novamente. No entanto, este é o primeiro momento que tive para ir ao banheiro, e após me olhar no espelho agora, eu meio que quero chorar. Estou com as bochechas coradas, com manchas de cenoura na camisa e o esmalte descascando desde, tipo, janeiro. Não que Atlas espere ou queira perfeição. É só que imaginei esbarrar com ele muitas vezes, mas em nenhum desses cenários era no meio de uma manhã caótica, meia hora após ser alvejada por uma bebê de onze meses com as mãos cheias de comida. Ele estava tão bonito. Tão cheiroso. Já eu devo estar com cheiro de leite materno. Estou tão abalada pelo possível significado do nosso encontro inesperado que demorei o dobro do tempo para organizar tudo para o motorista da entrega desta manhã. Nem conferi nosso site para ver se havia novos pedidos. Dou uma última olhada no espelho, mas tudo que vejo é uma mãe solo exausta e esgotada. Saio do banheiro e volto para o caixa. Pego um pedido na impressora e começo a preparar o cartão. Minha mente nunca precisou tanto de uma distração, então aprecio a manhã movimentada. O pedido é de um buquê de rosas para alguém chamada Greta, de alguém chamado Jonathan. A mensagem diz, desculpe por ontem à noite. Me perdoa? Solto um gemido. Buquês de desculpas são os que eu menos gosto de montar. Sempre fico obcecada tentando descobrir por que a pessoa está pedindo perdão. Será que ele se esqueceu de que os dois iam sair? Chegou tarde em casa? Eles brigaram. Será que ele bateu nela? Às vezes sinto vontade de escrever o telefone do abrigo local para vítimas de violência doméstica nos cartões, mas preciso lembrar que nem todo pedido de desculpa tem a ver com coisas terríveis, como os pedidos de desculpa que eu costumava receber. Talvez Jonathan seja um amigo de Greta e esteja tentando animá-la. Talvez ele seja seu marido e tenha exagerado numa pegadinha. Qualquer que seja o motivo por trás das flores, espero que elas representem algo positivo. Insiro o cartão no envelope e o coloco no buquê de rosas. Ponho-o na prateleira de entrega e estou pegando o próximo pedido quando recebo uma mensagem. Corro para o celular como se ele fosse se autodestruir e eu só tivesse três segundos para ler a mensagem. Estremeço quando olho a tela. Não é de Atlas, e sim de Riley. Ela pode comer batata frita? Respondo com rapidez. As macias. Largo o celular ruidosamente no balcão. Não gosto que Emerson coma batata frita com frequência, mas Riley só fica com ela um ou dois dias na semana, então tento alimentá-la melhor quando está comigo. Foi bom passar alguns minutos sem pensar em Riley, mas sua mensagem me fez lembrar de que ele existe. E enquanto ele existir, temo que qualquer relacionamento, ou até mesmo amizade com Atlas, não possa existir. Como Riley vai reagir se eu começar a sair com Atlas? Como vai reagir se eles precisarem conviver? Talvez eu esteja colocando a carroça na frente dos bois. Encaro o celular e me pergunto o que devo dizer a Atlas. Falei que escreveria para ele depois de abrir a floricultura, mas havia clientes esperando antes mesmo de eu destrancar a porta. E agora que Riley mandou mensagem, lembrei que ele também está presente neste cenário, o que me faz hesitar em relação a falar com Atlas. A porta da frente se abre, e Lucy finalmente chega. Ela está sempre muito bem vestida, mesmo quando seu mau humor é evidente. Bom dia, Lucy. Ela afasta o cabelo dos olhos e coloca a bolsa no balcão, suspirando. É mesmo um bom dia. Lucy não é muito simpática de manhã. É por isso que eu ou Serena, minha outra funcionária, costumamos ficar no caixa pelo menos até às 11, enquanto Lucy monta arranjos nos fundos. Ela lida muito melhor com os clientes após uma xícara de café. Ou 5. Acabei de descobrir que os marcadores de lugar não chegaram porque foram descontinuados, e agora já é tarde demais para pedir mais. O casamento é em menos de um mês. Tem tanta coisa dando errado antes do casamento que me dá vontade de dizer a ela para desistir. Porém, não sou supersticiosa. Espero que ela também não seja. Está na moda fazer marcadores artesanais, sugiro. Lucy revira os olhos. Detesto coisas artesanais, murmura ela. Já nem quero mais uma festa de casamento. Parece que o planejamento está demorando mais do que nosso namoro. É verdade. Talvez a gente cancele tudo e vá para Las Vegas. Você foi se casar lá, não foi? Você se arrepende? Não sei o que responder primeiro. Como pode detestar coisas artesanais? Você trabalha numa floricultura. E sou divorciada, então é óbvio que me arrependo de ter me casado daquele jeito. Entrego-lhe uma pequena pilha de pedidos que ainda não preparei. Mas foi divertido, admito. Lucy vai para os fundos e começa a organizar o restante dos pedidos, e volto a pensar em Atlas. E em Riley. E no Armageddon, pois é isso que acontece com os dois no meu cérebro ao mesmo tempo. Não faço ideia de como isso poderia dar certo. Quando Atlas e eu nos encontramos, foi como se todo o resto sumisse, inclusive Riley. No entanto, agora Riley está começando a se infiltrar de novo nos meus pensamentos. Não da maneira como ele ocupava meus pensamentos antes, agora é mais como um bloqueio na estrada. Minha vida amorosa enfim tem seguido em linha reta, sem solavancos nem curvas, mais ou menos porque deixou de existir há mais de um ano e meio, mas agora me parece que, diante de mim, há apenas um terreno irregular e obstáculos e penhascos. Será que vale a pena? É óbvio que Atlas vale a pena. Mas será que vale a pena nós dois ficarmos juntos? Será que nós dois termos um relacionamento compensaria o estresse que isso causaria em todas as outras áreas da minha vida? Faz um bom tempo que não me sinto tão dividida. Parte de mim quer ligar para a Lisa e lhe contar que vi Atlas, mas não posso. Ela sabe como Riley ainda se sente em relação a mim. Sabe o que ele pensaria se eu trouxesse Atlas para a nossa vida. Não posso conversar com minha mãe porque ela é minha mãe. Por mais próximas que tenhamos nos tornado nos últimos tempos, eu jamais falaria abertamente sobre minha vida amorosa com ela. Tem apenas uma mulher com quem eu me sentiria à vontade para conversar sobre Atlas. Lucy? Ela reaparece dos fundos e tira um fone do ouvido. Você me chamou. Pode ficar no meu lugar por um tempo? Preciso sair para resolver uma coisa. Volto em uma hora. Ela vem para trás do balcão, e eu pego minha bolsa. Não tenho muito tempo sozinha agora que Emerson nasceu, então de vez em quando roubo uma horinha aqui e ali durante o trabalho, quando tenho alguém para me substituir na floricultura. Às vezes gosto de ficar sentada refletindo, e é impossível fazer isso na presença de uma criança, pois mesmo enquanto ela dorme estou na função mãe. E com o fluxo constante de clientes no trabalho, é difícil eu ter um momento de paz sem ser interrompida. Descobri que quando estou sozinha no carro, com a música ligada e, de vez em quando, com uma fatia de torta da Chezecaque Factory, é tudo o que preciso para colocar as ideias no lugar. Depois de estacionar de frente para o porto de Boston, reclino o banco e pego o bloco de notas e a caneta que trouxe. Não sei se isso vai me ajudar tanto quanto uma sobremesa às vezes me ajuda, mas preciso dar vazão aos meus pensamentos da mesma maneira como eu fazia no passado. Esse método já me ajudou antes, quando precisei que as coisas se encaixassem direito. Desta vez, no entanto, tudo o que eu espero é que as coisas não se desmantelem por completo. Querida Ellen, adivinha só quem está de volta? Eu. E Atlas. Nós dois. Esbarrei com ele quando estava com Amy indo encontrar Riley hoje de manhã. Foi muito bom encontrá-lo. Porém, por mais que tenha sido reconfortante vê-lo e saber em que momento da nossa vida nós estamos, a despedida foi um pouco esquisita. Ele estava com pressa devido a uma pequena emergência no restaurante, e eu estava atrasada para abrir a floricultura. Nós nos despedimos depois que prometi escrever para ele quando chegasse à loja. E quero escrever. Quero mesmo. Sobretudo porque vê-lo me levou a pensar no quanto me faz falta o que eu sinto quando estou com ele. só percebi como estava me sentindo sozinha quando passei aqueles poucos minutos com Atlas. Mas desde que eu e Riley nos divorciamos. Ah, espera. Caramba. Não te contei do divórcio. Faz tempo demais que não te escrevo. Vou voltar um pouco. Decidi que minha separação de Riley deveria ser permanente após dar a luz em-me. Pedi o divórcio logo depois que ela nasceu. Não quis ser cruel em relação ao momento, mas só tomei minha decisão quando a segurei no colo e soube, do fundo do meu coração, que faria tudo o que fosse necessário para interromper o ciclo de violência doméstica. Sim, pedir o divórcio foi sofrido. Sim, fiquei de coração partido. Mas, não, eu não me arrependo. Minha escolha me fez perceber que, às vezes, as decisões mais difíceis que a pessoa toma costumam levar aos melhores resultados. Não posso mentir e dizer que não sinto falta dele, porque eu sinto. Sinto falta da família que poderíamos ter sido para Emerson. Porém, sei que tomei a decisão certa, apesar de, às vezes, me sentir sobrecarregada com o peso dela. É difícil porque ainda preciso interagir com Riley. Ele ainda tem todas as qualidades pelas quais me apaixonei, e agora que não estamos mais juntos, é raro eu ver o lado negativo que levou ao fim do nosso casamento. Acho que é porque ele tem se comportado muito bem. Ele teve que colaborar e não resistir muito, pois sabia que eu poderia tê-lo denunciado por todos os episódios de violência doméstica pelos quais passei com ele. Riley poderia ter perdido muito mais do que a esposa, então, na hora de negociarmos a guarda, as coisas foram mais tranquilas do que eu esperava. Talvez tenha sido mais porque eu resisti ainda menos do que ele. Minha advogada foi muito direta quando falei que queria guarda unilateral. A não ser que eu estivesse disposta a contar a um juiz as partes mais feias dos nossos piores momentos, eu não tinha muito o que fazer para impedir Riley de visitar Emerson. E ainda que eu mencionasse a violência doméstica, minha advogada falou que é raríssimo um pai disposto e bem-sucedido, sem antecedentes criminais, que ajuda financeiramente, ter algum direito seu suspenso. Eu tinha duas opções, podia decidir denunciá-lo e entrar na justiça, correndo um grande risco de ter que aceitar a guarda compartilhada. Ou eu podia tentar chegar a um acordo com Riley que satisfizesse a nós dois, mantendo nossa relação coparental. Acho que se pode dizer que chegamos ao meio termo, muito embora nenhum acordo no mundo fosse me fazer aceitar com tranquilidade o fato de eu ter que entregar minha filha a alguém que eu sei que tem pavio curto. No entanto, escolher o menor dos males é tudo o que posso fazer em termos da guarda de Amy, e também esperar que ela jamais veja esse lado dele. Quero que Amy seja próxima do pai. Nunca quis mantê-la longe dele. Quero apenas garantir a segurança dela, e foi por isso que implorei para que Riley aceitasse visitas diurnas nos primeiros anos. Nunca lhe disse que é porque não sei se confio plenamente nele com nossa filha. Talvez eu tenha colocado a culpa na amamentação e no fato de que ele pode ser chamado pelo hospital a qualquer momento, mas, no fundo, tenho certeza de que ele sabe porque nunca quis que ela dormisse na casa dele. Nós não falamos da violência do passado. Falamos de Amy, falamos de trabalho, colocamos um sorriso no rosto quando estamos com nossa filha. Às vezes parece forçado e falso, ao menos para mim, mas prefiro isso ao que poderia ter acontecido caso eu tivesse entrado na justiça e perdido. Posso muito bem fingir um sorriso até os 18 anos dela se isso significar que não preciso dividir sua guarda nem possivelmente expô-la com mais regularidade às piores partes do pai. Até agora tem dado certo, se não considerarmos o gasligue em ocasional e seus flertes indesejados. Por mais que eu tenha deixado meus sentimentos evidentes durante o divórcio, ele ainda tem esperanças quanto a nós dois. Às vezes diz coisas que demonstram que não abriu mão por completo da ideia de reatarmos. Receio que boa parte da cooperação de Riley se baseie na ideia de que ele poderá me reconquistar caso se comporte bem o bastante, por tempo o bastante. Ele enfiou na cabeça que vou acabar cedendo com o tempo. Mas as coisas não vão acontecer como ele quer, Ellen. Um dia vou dar outro rumo para a minha vida, e, sendo bem sincera, espero que esse rumo inclua Atlas. É cedo demais para saber se isso é uma possibilidade, mas tenho certeza absoluta de que meu rumo nunca mais incluirá Riley, por mais tempo que passe. Faz quase um ano que pedi o divórcio, mas faz quase 19 meses da briga que causou nossa separação. O que significa que estou solteira há mais de um ano e meio. Um ano e meio entre dois possíveis relacionamentos parece bastante, e talvez fosse mesmo, se não estivéssemos falando de Atlas. Mas como posso fazer isso dar certo? E se eu mandar uma mensagem para Atlas e ele me convidar para um almoço? E se o almoço for maravilhoso, o que certamente seria, e virar um convite para jantar? E se o jantar nos levar de volta ao ponto em que paramos quando éramos mais jovens? E se nós dois ficarmos felizes e nos apaixonarmos de novo e ele se tornar uma parte da minha vida? Sei que parece que estou me precipitando, mas é de Atlas que estamos falando. A não ser que ele tenha passado por um transplante de personalidade, creio que você e eu sabemos o quanto acho fácil me apaixonar por ele, Ellen. É por isso que estou hesitando tanto, tenho medo que dê tudo certo. E se der certo, o que Riley vai achar do meu novo relacionamento? Emerson tem quase um ano de idade, e nós passamos este ano inteiro sem muito drama, mas sei que é porque encontramos um bom ritmo que não foi afetado por nada. Então por que me parece que qualquer menção a Atlas vai causar um tsunami? Não que Riley mereça essa preocupação que estou sentindo com a situação, mas ele pode transformar minha vida amorosa em um verdadeiro inferno. Por que Riley ainda ocupa uma parede inteira nas muitas camadas dos meus pensamentos? É isso que parece, é como se todas essas coisas maravilhosas acontecessem, mas, à medida que as vou assimilando, elas acabam alcançando uma parte de mim que ainda toma decisões com base em Riley e suas possíveis reações. Suas reações são o que mais temo. Queria ter esperanças de que ele não fosse sentir ciúme, mas sei que vai. Se eu começar a sair com Atlas, Riley vai dificultar a situação para todos. Apesar de saber que o divórcio foi a decisão certa, ainda assim essa decisão tem suas consequências. E uma delas é que Riley sempre pensará que foi Atlas quem causou o fim do nosso casamento. Riley é o pai da minha filha. Independentemente do homem que, de agora em diante, entrar na minha vida ou sair dela, Riley é a única constante que sempre terei de apaziguar se quiser que Emerson tenha a experiência mais tranquila possível. E se Atlas corrigam voltar para minha vida, Riley jamais será apaziguado. Queria que você pudesse me dizer o que fazer. Devo sacrificar algo que sei que me deixará feliz, a fim de evitar o tumulto inevitável que a presença de Atlas causaria? Ou será que sempre terei um buraco com a forma de Atlas no meu coração, a não ser que eu lhe permita preenchê-lo? Ele está esperando uma mensagem minha, mas acho que preciso de mais tempo para assimilar tudo. Nem sei o que lhe dizer. Não sei o que fazer. Eu te conto se decidir alguma coisa. Lily. Três Atlas. Finalmente chegamos à costa? Diz Tel. Você realmente disse isso para ela? Em voz alta? Eu me remexo no sofá, constrangido. Quando éramos mais jovens, a gente gostava de procurando Nemo. Você citou uma animação. Tel balança a cabeça, dramaticamente. E não deu certo. Faz mais de oito horas que vocês se encontraram, e ela ainda não deu sinal de vida. Talvez esteja ocupada. Ou talvez você tenha sido intenso demais, responde Tel, inclinando-se para a frente. Ele une as mãos entre os joelhos e se concentra. Bem, e o que aconteceu depois que você disse essa breguiça aí? Ele é cruel. Nada. Nós dois tínhamos que ir trabalhar. Perguntei se ela ainda tinha meu telefone, e ela disse que tinha decorado o número, então a gente se diz. Calma aí, interrompe Tel. Ela decorou seu número? Pelo jeito, sim. Tá. Ele parece esperançoso. Isso quer dizer alguma coisa. Ninguém decora mais o número de ninguém. Estava pensando o mesmo, mas também me perguntei se ela não teria decorado meu número por outros motivos. Quando o anotei e o coloquei dentro da capa de seu celular, foi para o caso de uma emergência. Talvez parte de Lily temesse precisar dele um dia, e assim ela o teria decorado por motivos que não têm nada a ver comigo. E o que eu faço então? Mando uma mensagem? Ligo para ela? Espero até que entre em contato comigo? Faz só oito horas, Atlas. Pega leve. Os conselhos dele estão sendo contraditórios. Dois minutos atrás, você disse que oito horas sem receber nenhuma mensagem era tempo demais. E agora está dizendo que devo pegar leve? Tel dá de ombros e chuta minha escrivaninha para fazer sua cadeira girar. Eu tenho doze anos. Nem tenho celular ainda, e você quer minha opinião sobre as regras para enviar mensagens? Fico surpreso por ele ainda não ter celular. Brad não parece ser um pai rígido. Por que você não tem celular? Meu pai disse que vou ganhar um quando fizer treze anos. Faltam dois meses, responde ele ansiosamente. Tel tem vindo ao restaurante depois da escola umas duas vezes por semana desde que Brad foi promovido, seis meses atrás. Ele me disse que quer ser terapeuta quando crescer, então o deixo praticar comigo. No começo, nossas conversas eram para beneficiá-lo. Ultimamente, porém, acho que sou eu que estou me beneficiando. Brad espia meu escritório, à procura do filho. Vamos. Atlas tem que trabalhar. Ele gesticula para que Tel se levante, mas o menino simplesmente continua girando na minha cadeira. Foi Atlas quem me chamou aqui. Ele estava precisando de conselhos. Nunca vou entender esse lance de vocês, comenta Brad, apontando para o espaço entre nós dois. Que conselhos são esses que você recebe do meu filho? Como evitar ajudar nos afazeres domésticos e como vencer no Minecraft? Tel se levanta e alonga os braços por cima da cabeça. São sobre garotas, na verdade. E o que importa no Minecraft não é vencer, pai. É mais para socializar mesmo. Tel olha para mim por cima do ombro enquanto sai do escritório. Mande logo uma mensagem para ela, sugere ele como se fosse a solução óbvia. E talvez seja mesmo. Brad o puxa para fora do escritório. Eu me encosto na cadeira e encaro a tela sem notificações do celular. Talvez ela tenha decorado o número errado. Abro seu contato e hesito. Talvez Tel tenha razão. Pode ser que eu tenha sido intenso demais hoje de manhã. Não dissemos muita coisa quando nos encontramos, mas o que foi dito tinha intenção e significado. Talvez ela tenha se assustado com isso. Ou, talvez eu esteja certo e ela tenha decorado o número errado. Meus dedos pairam por cima do teclado do celular. Quero mandar uma mensagem, mas não quero pressioná-la. No entanto, nós dois sabemos que nossas vidas teriam sido bem diferentes se eu não tivesse cometido tantos erros com ela no passado. Passei anos inventando desculpas que explicassem porque minha vida não era boa o bastante para ela, mas Lily sempre se encaixou. Ela sempre se encaixou perfeitamente. Desta vez, não vou deixar que ela se afaste sem me esforçar um pouco mais. A primeira coisa que vou fazer é garantir que ela tem meu número certo. Gostei de te ver hoje, Lily. Espero para ver se ela vai me responder. Quando vejo os três pontinhos aparecerem, seguro a respiração de tanta expectativa. Eu também. Encaro sua resposta por tempo demais, esperando que ela mande mais alguma coisa. Mas ela não manda. É só isso que recebo. Foram apenas duas palavras, mas consigo ler nas entrelinhas. Suspiro frustrado e largo o celular na escrivaninha. 4. Lily A minha situação com Riley tem sido incomum desde que Emerson nasceu. Acho que poucos casais dão entrada no divórcio na mesma hora em que assinam a certidão de nascimento da filha recém-nascida. Por mais que eu tenha me decepcionado com Riley por ele ter me levado à decisão de acabar com o nosso casamento, não quero impedi-lo de se conectar com a nossa filha. Coopero o máximo possível com ele, pois sei que seus horários são caóticos. Às vezes, até a levo para visitá-lo no hospital durante o almoço. Riley também tem a chave do meu apartamento desde antes de Emerson nascer. Dei uma cópia a ele porque estava morando sozinha e tinha medo de entrar em trabalho de parto e ele precisar entrar no apartamento. Porém, ele nunca a devolveu após o nascimento, embora eu tenha pensado em pedi-la de volta. Ele a usa nas raras ocasiões em que opera até tarde e tem tempo sobrando de manhã para ficar com ele depois que saio para o trabalho. Foi por isso que não a pedi de volta. Mas, ultimamente, ele tem usado a chave quando leva Emme para casa. Ele me mandou uma mensagem pouco antes de eu fechar a floricultura mais cedo para dizer que Emme estava cansada, então ia levá-la para minha casa e colocá-la para dormir. A frequência com que ele tem usado minha chave faz com que eu me pergunte se ele também não está tentando passar mais tempo com outra pessoa além de Emme. A porta da frente está destrancada quando finalmente chego em casa. Haile está na cozinha. Ele me olha ao ouvir a porta se fechar. Trouxe o jantar, anuncia ele, erguendo uma sacola do meu restaurante tailandês favorito. Você não comeu ainda, comeu? Não estou gostando disso. Ele está ficando cada vez mais à vontade aqui. No entanto, já estou emocionalmente exausta depois do dia de hoje, então balanço a cabeça e decido confrontar a questão em outro momento. Não comi, obrigada. Coloco a bolsa na mesa e passo pela cozinha, indo para o quarto de Emme. Acabei de colocá-la na cama, avisa. Paro perto da porta do quarto e encosto o ouvido nela. Está silêncio, então recuo e volto para a cozinha sem acordá-la. Estou me sentindo péssima por ter dado uma resposta curta para Atlas mais cedo, mas esta interação com Haile confirma todas as minhas preocupações. Como eu começaria algo com alguém novo quando meu ex ainda me traz comida para jantar e tem a chave do meu apartamento? Preciso estabelecer limites firmes com Haile antes de poder sequer considerar a ideia de Atlas. Haile escolhe uma garrafa de vinho tinto da minha adega. Posso abrir? Dou de ombros enquanto sirvo o pé de Ty no meu prato. Pode, mas não vou querer. Haile devolve a garrafa e decide tomar um chá. Pego uma água na geladeira e nós dois nos sentamos à mesa. Como ela estava hoje? Pergunto a ele. Um pouco rabugenta, mas eu tinha muita coisa para resolver. Acho que ela cansou de tanto entra e sai na cadeirinha. Estava melhor quando passamos na casa de Alissa. Quando é seu próximo dia de folga? Ainda não sei. Eu te aviso. Ele estende a mão para frente e usa o polegar para limpar alguma coisa na minha bochecha. Eu me retraio um pouco, mas ele não percebe. Ou talvez finja não perceber. Não sei se ele repara que, sempre que sua mão se aproxima de mim, minha reação é negativa. Conhecendo Haile, ele deve achar que me retraí por ter sentido alguma química entre a gente. Depois que Amy nasceu, houve alguns momentos em que realmente senti uma química. Ele dizia ou fazia algo meigo, ou estava segurando Amy enquanto cantava para ela, e eu senti aquele desejo familiar por ele surgindo dentro de mim. Porém, todas as vezes encontrei forças para afastar isso. Basta uma lembrança ruim para atenuar imediatamente quaisquer sentimentos passageiros que eu tenha na sua presença. Foi um percurso longo e turbulento, mas finalmente esses sentimentos foram embora. Atribuo isso à lista que fiz de todos os motivos pelos quais decidi me divorciar de Haile. Às vezes, depois que ele vai embora, vou para o quarto e a leio para reiterar que o nosso esquema atual é o melhor para todos nós. Bem. Talvez não tudo do esquema. Ainda quero minha chave de volta. Estou prestes a comer outra garfada de macarrão quando ouço uma notificação abafada vindo da minha bolsa no outro lado na mesa. Solto o garfo e estendo o braço rapidamente para pegar meu celular, antes que Haile o pegue. Não que ele fosse ler minhas mensagens, mas a última coisa que eu quero neste momento é que, por uma questão de educação, ele vá pegar meu celular para mim. Ele poderia ver que a mensagem é de Atlas, e não estou preparada para a tempestade que isso causaria. A mensagem não é de Atlas, entretanto. É da minha mãe. Ela enviou fotos que tirou de Amy no começo da semana. Coloco o celular na mesa e pego o garfo, mas Haile está me encarando. Era minha mãe, digo. Nem sei por que falei isso. Não lhe devo nenhuma satisfação, mas não gosto da maneira como ele está me encarando. Quem estava esperando que fosse? Você praticamente se jogou por cima da mesa para pegar o celular. Ninguém. Tomo um gole de água. Ele ainda está me encarando. Não sei o quanto Haile percebe, mas ele parece saber que estou mentindo. Ele gira o garfo no macarrão e olha o prato, retezando o maxilar. Você está saindo com alguém? Pergunta ele com uma certa veemência na voz. Não que isso seja da sua conta, mas não. Não estou dizendo que é da minha conta. Estou apenas puxando papo. Não respondo porque sei que é mentira. Nenhum marido que se divorciou recentemente e que pergunta à ex-esposa se ela está saindo com alguém está apenas puxando papo. Eu realmente acho que, em algum momento, a gente precisa conversar sobre namoro, diz ele. Antes de eu e você trazermos outras pessoas para perto de Emerson. E talvez estabelecer algumas regras. Faço que sim. Acho que precisamos estabelecer regras para muitas outras questões também. Ele semi-cerra os olhos. Tipo o quê? Seu acesso ao meu apartamento. Engulo em seco. Quero minha chave de volta. Haile me encara inexpressivamente antes de responder. Então limpa a boca e diz. Não posso colocar minha filha para dormir? Não é isso que estou dizendo. Você sabe que meus horários são frenéticos, Lily. Já é difícil conseguir vê-la. Não estou dizendo que quero que você a veja menos. Só quero minha chave de volta. Eu valorizo a minha privacidade. Haile está com uma expressão tensa. Está chateado comigo. Eu sabia que ficaria, mas ele está exagerando. Isso não tem nada a ver com o quanto eu quero que ele veja em mim. Não quero que ele tenha acesso fácil ao meu apartamento. Só isso. Tive meus motivos para sair da nossa casa e me divorciar dele. Não vai ser uma mudança imensa, mas é uma que precisa acontecer. Se não, ficaremos presos para sempre nessa rotina que nos faz mal. Então ela pode começar a dormir lá em casa, diz ele com muita convicção enquanto me olha para ver a minha reação. Sei que ele está sentindo o incômodo que de repente começou a me sufocar. Mantenho a voz calma. Não sei se estou pronta para isso. Haile solta o garfo no prato ruidosamente. Talvez a gente devesse alterar o acordo de guarda compartilhada. Suas palavras me irritam, mas consigo impedir que a raiva transborde. Levanto e pego meu prato. Está falando sério, Haile? Peço a chave do meu apartamento de volta e você ameaça me colocar na justiça? Nós dois aceitamos o acordo. Mas ele está agindo como se o acordo fosse para o meu bem, e não para o dele. Ele sabe que eu poderia ter pedido guarda unilateral depois de tudo que vivenciei com ele. Caramba, nem pedir a prisão dele eu pedi. Ele deveria se sentir grato por eu ter sido tão generosa quanto fui. Quando chego à cozinha, coloco o prato na bancada e seguro a beirada dela, deixando minha cabeça pender entre os ombros. Calma, Lily. Ele só está reagindo. Ouço Haile suspirar arrependido, e em seguida ele vem para a cozinha atrás de mim. Ele se apoia na bancada enquanto passo água no prato. Você pode pelo menos me dar um prazo? Diz ele com a voz mais baixa. Quando ela vai poder dormir lá em casa? Pressiono o quadril na bancada e me viro para ele. Quando ela souber falar. Por quê? Odeio o fato de precisar dizer isto em voz alta. Porque assim ela pode me contar se alguma coisa acontecer, Haile. Depois de assimilar completamente as minhas palavras, ele morde o lábio inferior e faz que sim sutilmente. Percebo sua frustração pelas veias saltando em seu pescoço. Ele tira as chaves do bolso e remove a do meu apartamento. Joga-a na bancada e se afasta. Após ele pegar o casaco e sair, sinto uma culpa familiar se infiltrando furtivamente no meu peito. A culpa sempre vem acompanhada de dúvidas do tipo, será que estou sendo dura demais com ele e, e se ele tiver mesmo mudado? Eu sei as respostas para essas perguntas, mas às vezes é bom relembrar. Vou até meu quarto e tiro a lista do meu porta-joias. 1. Ele te deu um tapa porque você riu. 2. Ele te empurrou de uma escada. 3. Ele te mordeu. 4. Ele tentou te estuprar. 5. Você precisou levar pontos por causa dele. 6. Seu marido te machucou fisicamente mais de uma vez. E isso teria se repetido várias e várias vezes. 7. Você fez isso pela sua filha. Passo o dedo na tatuagem no ombro, sentindo as pequenas cicatrizes que ele deixou ali com os dentes. Se Riley fez essas coisas comigo nas melhores épocas do nosso relacionamento, o que ele seria capaz de fazer nas piores? Dobro a lista e aguardo no porta-joias para a próxima vez que eu precisar de um lembrete. 5. Atlas. Você era o alvo, sim, afirma Brad, encarando a pichação. Quem quer que tenha vandalizado o Bibs duas noites atrás, decidiu passar no meu novo restaurante ontem à noite. O Corrigas está com duas janelas danificadas, e há outra mensagem em tinta spray na porta dos fundos. Vá se fuder, Atlasno. A pessoa acrescentou-no e sublinhou o Asno em meu nome. Admito que o trocadilho foi bom, mas não estou para piadinhas esta manhã. Ontem à noite, o vandalismo mal me abalou. Não sei se foi porque tinha acabado de esbarrar com o Lily e ainda estava eufórico por isso, mas, hoje de manhã, acordei grilado com o fato de ela estar aparentemente me evitando. Assim, os danos causados ao meu novo restaurante parecem estar me atingindo um pouco mais. Vou dar uma olhada na gravação da câmera de segurança. Espero que ela mostre algo de útil. Ainda não sei se quero ir à delegacia. Se for algum conhecido meu, talvez eu possa ao menos confrontar a pessoa antes de ser obrigado a recorrer à polícia. Brad vem comigo até o escritório. Ligo o computador e abro o aplicativo da câmera de segurança. Acho que Brad pode sentir minha frustração, pois não diz nada enquanto analiso vários minutos de gravação. Ali, lhe diz ele, apontando para o canto inferior esquerdo da tela. Diminuo a velocidade do vídeo até vermos uma silhueta. Quando aperto o play, nós dois encaramos a tela, confusos. Tem alguém encolhido nos degraus dos fundos, imóvel. Passamos cerca de meio minuto vendo, depois eu volto o vídeo. Segundo o horário da gravação, a pessoa ficou ali nos degraus por mais de duas horas. Sem cobertor, em outubro, em Boston. A pessoa dormiu aqui? exclama Brad. Ela não estava nada preocupada em ser flagrada, né? Volto à gravação ainda mais, até a pessoa aparecer na imagem pela primeira vez, depois de uma hora. Como está escuro, é difícil ver suas feições, mas parece alguém jovem, mais um adolescente do que um adulto. A pessoa dá uma avaliada durante alguns minutos. Vasculha a caçamba. Confere o cadeado da porta dos fundos. Pega a tinta spray e deixa sua mensagem engraçadinha. Ela usa a lata de tinta spray para tentar quebrar as janelas, mas as janelas do corriga são de vidro temperado, então a pessoa acaba ficando de saco cheio ou se cansando de tentar fazer um buraco grande o bastante para poder entrar por ele, como fez no Bibs. É quando ela se deita nos degraus dos fundos e pega no sono. Pouco antes do amanhecer, ela se levanta, olha ao redor e vai embora casualmente, como se a noite passada jamais tivesse acontecido. Você a reconhece? Pergunta Brad. Não. E você? Não. Para a gravação na cena em que dá para ver a pessoa mais nitidamente, mas a imagem está muito granulada. Ela está de calça jeans e moletom preto, com a cabeça encapuzada para que não vejam seu cabelo. Seria impossível reconhecê-la pessoalmente, seja quem for. A imagem não é nítida o bastante, e a pessoa não olhou para a câmera em nenhum momento. A polícia nem mesmo acharia essa gravação útil. Envio o arquivo para o meu e-mail, de todo jeito. Assim que clico para enviar, ouço a notificação de um celular. Olho para o meu, mas foi Brad quem recebeu uma mensagem. Darren disse que está tudo bem lá no Bibs. Ele guarda o celular no bolso e se dirige à porta do escritório. Vou começar a arrumar as coisas. Espero o arquivo terminar de ser enviado para o meu e-mail, depois vejo a gravação de novo, sentindo mais pena do que irritação. Isso me lembra as noites frias que passei naquela casa abandonada, antes de Lily me abrigar em seu quarto. Só de pensar nisso, eu praticamente posso sentir o frio em meus ossos. Não faço ideia de quem possa ser. O fato de a pessoa ter escrito meu nome na porta é inquietante, e ainda mais inquietante é ela ter se sentido à vontade para ficar aqui e tirar um cochilo de duas horas. É como se ela estivesse me desafiando a confrontá-la. Meu celular começa a vibrar na escrivaninha. Estendo o braço para pegá-lo, mas é um número desconhecido. Não costumo atender essas chamadas, mas ainda estou com Lily na cabeça. Ela pode estar me ligando do número do trabalho. Meu Deus, estou sendo ridículo. Levo o celular ao ouvido. Alô? Ouço um suspiro do outro lado da linha. Uma mulher. Ela parece aliviada por eu ter atendido. Atlas? Também suspiro, mas não aliviado. Suspiro porque não é a voz de Lily. Não a reconheço, mas pelo jeito qualquer pessoa que não seja Lily me decepcionaria. Eu me recosto na cadeira. Pois não? Sou eu. Não faço ideia de quem seja esse eu. Penso em todas as ex-namoradas que podem estar me ligando, mas nenhuma delas tem a voz assim. E nenhuma delas diria apenas, sou eu, e presumiria que eu saberia quem é. Quem está falando? Eu, repete ela, com ênfase, como se fosse fazer alguma diferença. Sutton. Sua mãe. Afasto o celular do ouvido na mesma hora e olho o número outra vez. Só pode ser alguma pegadinha. Como minha mãe conseguiria meu número? Por que ela iria querer meu número? Faz anos que ela deixou bastante explícito que nunca mais queria me ver. Não digo nada. Não tenho nada para dizer. Alongo as costas e me inclino para a frente, esperando que ela diga logo o motivo que enfim a levou a entrar em contato comigo. Eu, um. Ela faz uma pausa. Ouço uma televisão ao fundo. Parece o programa The Price is Right. Quase consigo imaginá-la sentada no sofá, com uma cerveja na mão e um cigarro na outra, às dez horas da manhã. Ela costumava trabalhar à noite quando eu era pequeno, então ela jantava e ficava acordada para assistir a The Price is Right antes de dormir. Era o pior momento do meu dia. O que você quer? Digo com a voz seca. Ela faz um barulho no fundo da garganta, e apesar de já terem se passado anos, sei que está irritada. Sei pela sua exalação que ela não queria me ligar. Está ligando porque precisa. Ela não entrou em contato para se desculpar, ela entrou em contato porque está desesperada. Você está morrendo? Pergunto. É a única coisa que me impediria de desligar. Morrendo? Ela repete a pergunta com uma risada, como se eu estivesse sendo absurdo e insensato e um paraliaço. Não, não estou morrendo. Estou ótima. Está precisando de dinheiro? E quem não precisa? Toda a ansiedade que ela me causava vem à tona após esses poucos segundos ao telefone com ela. Desligo imediatamente. Não tenho nada para lhe dizer. Bloqueio seu número, arrependido de ter lhe dado tanto tempo para falar. Deveria ter encerrado a ligação assim que ela se apresentou. Eu me inclino para frente na escrivaninha e coloco a cabeça nas mãos. Meu estômago está embrulhado com o choque dos últimos minutos. Para ser sincero, estou surpreso com minha reação. Imaginei que isso talvez fosse acontecer algum dia, mas achei que não fosse me importar. Pensei que não ligaria para o fato de ela ter reaparecido na minha vida, assim como não liguei quando ela me obrigou a sair da sua. Naquela época, no entanto, eu não ligava para muitas coisas. Mas agora eu realmente gosto da minha vida. Tenho orgulho do que conquistei. Não tenho absolutamente nenhum desejo de permitir que alguém do passado retorne e ameace isso. Passo as mãos no rosto, assimilando os últimos minutos, depois me afasto da escrivaninha. Vou lá fora ajudar Brad com os concertos e faço o que posso para deixar o momento para trás. Mas é difícil. É como se meu passado estivesse me atingindo por todas as direções, e não tenho com quem conversar sobre isso. Após trabalharmos em silêncio por alguns minutos, digo a Brad. Você precisa dar um celular para Théo. Ele tem quase 13 anos. Brad ri. E você precisa de um terapeuta que seja mais próximo da sua idade.